Em visita à Turquia, o Papa Francisco criticou o terrorismo e o fanatismo religioso. Ao lado do presidente turco, Tayyip Erdogan, o pontífice defendeu o diálogo entre as religiões como estratégia para vencer o fundamentalismo, os grupos terroristas e implantar a paz na região. Francisco criticou a perseguição de cristãos na Síria e no Iraque e elogiou a Turquia por acolher 1 milhão e 600 mil refugiados dos conflitos. Pelo menos 100 pessoas morreram num atentado à bomba contra uma mesquita em Khan, no maior cidade do norte da Nigéria, e 270 ficaram feridas. As autoridades culparam o grupo extremista Boko Haram, que prega a criação de um Estado Islâmico. Desde o início dos atentados, 1 milhão e meio de pessoas foram obrigadas a deixar suas casas. A França anunciou que está elaborando com parceiros internacionais um cronograma de paz para o Oriente Médio. O objetivo é acabar com os conflitos entre israelenses e palestinos em até dois anos. No dia 2 de dezembro, o Parlamento de Paris vai votar ao reconhecimento do Estado palestino, medida já aprovada por 135 países. Uma iraniana desafiou as autoridades ao tirar o véu e dançar dentro do metrô da capital, Teirã. Ela pediu que passageiros filmassem a exibição proibida pela rígida lei dos ayatollahs. O ato de rebeldia foi divulgado na internet, num site que defende os direitos da mulher no Irã, e tem mais de 700 mil seguidores. Agora a iraniana pode ser condenada a chicotadas e prisão.